Começam hoje as inscrições para o processo seletivo de bolsas remanescentes do programa Universidade para Todos, o ProUni, para o segundo semestre deste ano. As vagas remanescentes são aquelas que não foram ocupadas no decorrer do processo seletivo regular. Ao todo serão ofertadas cerca de 90 mil bolsas. As inscrições vão até 30 de setembro. Para mais informações é só acessar prouniportal.mec.gov.br